Existe um grande clube na cidade que mora dentro do... Primeiro que nada, bom dia para todos, bem-vindo a La Toca, para mim é um prazer tenê-los aqui perto, e que a torcida e que todos vejam o trabalho de nós, é muito importante, e depois muito obrigado pelo respeito, né? De todo ano até agora, um respeito muito que é muito bom, e também por isso, e a verdade, para benizar também a Bruno e todos os que estão na parte da imprensa, que fazem um trabalho espectacular. Não todos os equipos, não todos os treinadores têm a oportunidade de trabalhar com esse tipo de gente tão profissional, então faze que nós estemos mais perto, né? Más perto e que o trato seja diferenciado, como falam vocês, assim que para mim é um prazer tenê-los aqui. Depois, sobre a pergunta, como vocês sabem, nós temos uma maneira de trabalhar e uma maneira de jogar que não importa o campo, tentamos que também não importa o clima, né? A importância que nos damos é estar convencidos do que nós fazemos, no campo que seja, com o clima que seja. E estar convencidos que o trabalho está por cima do calor, do frio, do campo, se vocês veem que há um campo que não está bom, se há um campo que está muito bom, o equipo tenta sair jogando, tenta pressionar alto, tenta, com calor, com frio, com o que seja, tentamos fazer o trabalho nós, mas é uma maneira de que o jogador também esteja convencido que o trabalho funciona, apesar do rival e apesar do clima e do campo que seja. Então, tentamos trabalhar muito na cabeça deles e estarem convencidos de que vai sair bem, que estarem convencidos, que o façam convencidos de que vai sair bem. Paulo, bom dia. Sobre esse assunto que sempre está nas perguntas, mas acho que é importante a gente trazer em pauta de novo, que é essa ansiedade, porque teve muita festa no último jogo dos jogadores, da torcida, mas é interessante para os bastidores do clube também, você enaltecendo a assessoria, que é um trabalho que eles fazem de maestria, você chama todo mundo assim, galera, não tem nada resolvido, tem nove jogos, vamos voltar para o foco, vamos resolver dia após dia, jogo após jogo. Como que é esse exercício diário para fazer os atletas entenderem essa filosofia de trabalho sua, de toda a comissão, lembrando que tem não só a classificação matemática, mas o título também da Série B em disputa? Eu acho que eles já entenderam a maneira de trabalhar de novo, nós mesmos de cruzeiro, né? Que nós, desde que chegamos aqui, já um jogo treino, para nós era uma final. Um jogo contra a Sub-Inchi, era treinar como se fosse dia de final também. Um jogo entre nós, na semana, o treino, cada detalhe do treino, para nós tem que ser uma final. Então, eu acho que ele já o tem incorporado, mas o que acontece às vezes, da atmosfera, na parte de fora e tudo, faz ir a cabeça, né? Então, isso é o que tentamos nós todos os dias, colocá-lo e fazê-lo entender primeiro onde estão, como chegamos até aqui, que foi muito duro. Porque hoje, como sempre falo, parece tudo fácil. Ah, cruzeiro, vai primeiro, foi fácil, Elano. Não, não foi fácil. Os jogadores fizeram que hoje se vea fácil, mas não foi fácil. Então, tudo o que lograram até agora, não se pode jogar fora porque a cabeça se foi. Não, ainda não conseguimos nada. E se conseguimos o ascenso, não conseguimos nada. E se Deus quer, nós conseguimos o campeonato que temos que lograr, porque é uma obrigação que temos já internamente. Não conseguimos nada, vamos ter que jogar até o final e ganhar o último jogo. Isso é o que tentamos, não sempre colocá-lo. O primeiro dia que eu falei, que todos os treinos, todos os jogos, até os jogos de treino, é uma final. Assim que temos que tentar chegar até o último dia do treino, fazer o melhor possível, até o último jogo, fazer o melhor possível. Paulo, bom dia. Hoje está sendo um dia muito especial para a imprensa. Afinal de contas, muito tempo que a imprensa não podia adentrar um centro de treinamento. Falando do cruzeiro, a última vez que a gente esteve presente aqui, o clima era outro. E você sempre fazendo questão de frisar o seu grupo de jogadores, a sua comissão técnica, você falando agora do pessoal competente da comunicação do cruzeiro. E o clima que a gente viu ao entrar na Toca da Raposa é outro. Os funcionários lá da portaria, enfim, o pessoal mais leve, com sorriso no rosto. Eu queria saber até que ponto esse clima que foi criado aqui dentro, até que ponto que isso interfere diretamente no resultado dentro de campo. Porque os especialistas, a imprensa, o torcedor, ele sempre está preocupado com essa questão do dentro de campo, das vitórias ali, dos jogos. Mas até que ponto que isso tudo, esse todo, interfere para que o seu trabalho seja esse sucesso que vem sendo. Eu sempre falei em todos os equipos que eu tive, e é o que eu falo a você, só se vê dentro do campo 90 minutos. Mas se os 90 minutos não foram bons, e se repite que não são bons jogos, dois jogos, três jogos, quer dizer que falta alguma coisa mais. E eu sempre falei isso, se a bola, quando estamos defendendo, pega na trava e sai, é porque o entorno está trabalhando muito bem. Ele tem que ser, e é assim. Se quando está a favor, logramos uma pressão, ficou o arco livre, a trava é livre, e fizemos um gol, também é por o entorno. Por isso eu acho que o futebol é mais, vai muito mais além de só 90 minutos dentro do campo, ou só jogadores, ou só treinadores. Estes resultados de todos, que eu sempre falei, é o que faz a comida todos os dias, o que chega cedo para arrumar todo, mesmo o campo, mesmo aqui fora, o que está limpiando. Se você chega ao trabalho, está todo sujo. Se chega ao trabalho, está todo desordenado. Não vai ser bom o dia. Já interfiere muito na cabeça, do jogador, do treinador, do que está trabalhando. Então, eu acho que o futebol é um jogo em equipe. E o equipe se vê, em esses 90 minutos se vê, o que está dentro do campo e o que está fora do campo. Às vezes pode ser, pode ser todo ruim fora, e pode conseguir resultados, mas vai ser muito curto. Mas quando está tudo bem por fora, o resultado a mediano ou longo prazo vai ser bom. E isso é o que se conseguiu aqui. Arrumar, armar um equipo de trabalho muito mais além de 11 jogadores. E isso é o que se vê hoje na toca, e se vê em todo o cruzeiro. E isso foi logrado por, encabezado por Ronaldo, Paulo André, Pedro Martins, é o que lograram eles. Arrumar e armar um equipo de trabalho de verdade, e não só da boca para fora. Podemos falar que é um equipo de trabalho, mas depois no dia a dia não se vê. E eu como treinador, que eu sei que estou passando, eu posso, como sempre falei, posso estar um mês mais, cinco meses mais, um ano, dois anos, três anos, eu vou passar. E sinceramente posso falar que aqui é um equipo de trabalho de verdade. E isso se nota. Então para nós é muito importante. Tudo isso que você falou, já de segurança, de la porta, que tem tudo bem, e esse sorriso que tem quando chega o jogador, já le troca ao jogador também. Um jogador tem problemas na sua casa também. E se você chega e tem gente brava, que não está feliz, ou que não cobra, ou está todo desarrumado, interfiere muito dentro do campo. Así que, o trabalho de todos e dar-lhe parabéns a todos os que estão dentro do Cruzeiro, por o que se está logrando até hoje, não é? Por isso, sempre falo, e posso falar, Pedro Martins, quero falar com todos de novo, parabenizar por tudo isso, mas apretar mais que nunca nestes últimos nove jogos. e não achar que está tudo feito, porque isso seria um problema grande para nós. Paulo, bom dia, Tiago Valú, TV Bande Minas. Você vai completar 50 jogos diante do CRB, eu queria que você fizesse um pouco, um balanço, você que durante a temporada teve que conviver com chegadas e saídas, mudança em alguns conceitos táticos, e também que você falasse, hoje na Série B, do segundo ao vigésimo, as equipes estão sempre disputando alguma coisa, e o Cruzeiro, é claro, disputa o título e o acesso, mas tem uma tranquilidade em vista da campanha que fez. Isso só exalta mais ainda o trabalho feito por você e os jogadores? Obrigado. A verdade, o ano, como falei, o ano aqui, a primeira experiência no Brasil, tem muitos jogos, cada dois, três dias, meses muito lotados de jogos, poucos treinos, e isso faz crescer como treinadores, é uma coisa muito diferente. Mas, nos adaptamos muito bem, como falei, todo o entorno fixo que nos adaptamos muito bem, depois, também, para resaltar uma coisa aqui, que hoje, Cruzeiro é mais importante que qualquer jogador que qualquer treinador, então, faz que Cruzeiro hoje este primeiro na tabela. Hoje não há um jogador mais importante que Cruzeiro, não há um treinador mais importante que Cruzeiro, e nenhum dos que trabalha aqui dentro é mais importante que Cruzeiro. Então, isso faz a diferença também. Deus quer que isso perdure por todo o tempo para Cruzeiro, porque é quando faz a diferença é o equipo. então, faz tudo isso. Para nós, o ano foi, nesse sentido, foi complicado, foi diferente. Trabalhar pouco no campo, muito videovisual, muito audiovisual, treinos devagar, mas eu gosto de treinar com muita intensidade com realidade de jogo, mas se você joga cada três dias era impossível. Então, foi algo diferente para mim também, foi um crescimento muito bom para mim. e o que eu fiz, que está por cima que está por cima do equipe, ou algo, eu sou o encargado de treinar de treinar de treinar o tempo, a ver se algum jogador não joga, e capaz que por isso, para que entenda que a realidade é outra, mas, o mais importante, o que lograram todos os jogadores dentro do campo foi impressionante, e com a ajuda de todos, assim que, como falei, o equipe de Cruzeiro hoje está logrando que o Cruzeiro vai primeiro, e Deus queira que dê tudo certo, finalize bem o ano, e depois começaremos a trabalhar de novo, que é o conhecimento que tem hoje Cruzeiro, hoje Cruzeiro, que o mais importante de Cruzeiro vai ser sempre Cruzeiro, nem ninguém mais importante que isso, eu acho que isso é vital para qualquer equipe do mundo, quando um jogador mais importante que o equipe, traz problemas muito grandes, e passaram os equipos mais grandes do mundo, então, hoje é uma virtude de Cruzeiro. Bezolando, eu gostaria que você falasse um pouco desse momento aqui que a gente está vivendo, um dia especial, a volta da imprensa, a toca da raposa, para esse convívio, o que representa isso na visão de um técnico uruguaio, um comandante que está prestes a colocar o Cruzeiro de volta ao lugar que ele merece, que é a Série A. O que representa para um técnico uruguaio, para você, a presença da imprensa no dia de hoje? O que representa para mim, é que houve muito respeito, primeiro que nada, mutuamente, e eu falo isso mais além do resultado, porque você tem que saber que o treinador é uma pessoa, um ser humano, que quando não está ganando, também fica sensible, são momentos duros para um treinador, mas o respeito que houve a todo momento foi muito bom, e isso ajuda a acercarse, que hoje é um bom trabalho que faz a imprensa de nós também, porque isso, se você tem gente como o Bruno, ou como, que estão no entorno da imprensa, não são boa gente, não sabem acercar a imprensa, não estão perto de vocês, e chega, ou chega, como posso falar, qualquer coisa chega trocada, ou muitos detalhes, começam os problemas entre imprensa e clube, entre imprensa e treinador, entre imprensa e jogador, hoje acho que o trabalho que fazem eles é espectacular, e temos a sorte de estar perto, e de ter esse respeito que é muito importante para nós, assim que para mim é muito bom, eu estive em clubes que não havia esse respeito, então, eu também optava por estar um pouco mais longe, trabalhar, e eu sabia que quando tinham resultado iban a falar bem, quando não tinham resultado iban a falar mal, mas o respeito que se vê é diferente aqui dentro, hoje eu tive sorte de ver isso, porque perdi clássico, porque perdimos uma final, para cruzeiro, você me fala assim, mas na realidade é que cruzeiro não era fácil ganhar, perdimos uma final, e para mim perder uma final é o pior que há, perder um clássico é o pior que há, podíamos saber que o Atlético Mineiro estava muito por encima em qualidade, em lo que gasta por mês, tudo bem, mas para mim é o pior que há, e a empresa podia ter falado outra coisa também, mas eu gostei porque viram o trabalho, viram o esforço de cada jogador, e isso não não o vê todos, então, esse respeito se gana com trabalho, se gana no dia a dia, assim que nada, é um prazer tê-los aqui com nós e que disfrutem do treino hoje. Paulo, o Cruzeiro está há duas, três rodadas, talvez, conquistar o acesso matemático à Série A, já é um momento que o torcedor do Cruzeiro pode esperar para ver um planejamento do ano seguinte, utilização de peças da base, Cipriano, Luiz Felipe? Os jogadores vão ir, eu vou dar oportunidade a todos, porque temos que ver também, porque às vezes tem jogadores que num treino não fazem muita diferença, mas no jogo são diferentes, como tem jogadores que em treinos são muito diferentes e no jogo não fazem a diferença, tem essas coisas, então, o clube tem que ver todos os jogadores que temos hoje e vai chegar oportunidade para todos, alguns vão ter mais minutos, outros menos minutos, mas acho que vai chegar oportunidade para todos se Deus quiser, mas sempre pensando em ganhar o jogo, não vai chegar oportunidade se vemos que não está preparado, mas se estão preparados, vão ter oportunidade. Bom dia, pessoal. A gente sabe, ainda voltando ao tema imprensa, que o papel da imprensa muitas vezes no treinamento aqui no CT é buscar pautas exclusivas, originais, buscar um tema diferente, para não ficar todo mundo passando a mesma mensagem para o torcedor. A gente sabe que o trabalho também às vezes passa muito por um treino secreto, uma jogada ensaiada e os repórteres na beira do campo ficam tentando descobrir a escalação do próximo jogo, o que vai mudar, o que está pensando o treinador. Como é que essa realidade com o retorno da imprensa afeta o seu trabalho, tanto nesse aspecto da especulação que se faz, quanto do treinamento de jogadas e ensaiadas. Na Copa de 2014, por exemplo, o Brasil foi muito criticado por ter treinos abertos, midiáticos, enquanto a Alemanha se manteve fechada e acabou campeã do mundo. Como é que você pensa disso tudo, esse trabalho da imprensa e essa presença no seu trabalho, como é que isso influencia diretamente? Obrigado. Ah, se me falavam que iam a venir todos os dias, eu falava que não, né? Iba a ser difícil trabalhar. Mas eu acho muito legal já tenerlo mais perto também, porque o torcedor gosta de ver algum treino, gosta de... E às vezes o torcedor está vendo televisão, se está informando e gostam disso, né? Mas o que vocês vão ver hoje é um treino como qualquer outro. É um outro que nada. Sinceramente, vão ver um outro que nada. Intentamos que todos trabalhem com a intensidade que nós queremos. Hoje vão haver trabalhos de pressão alta, vão haver trabalhos de saída de bola, mas não saída preparada, sino que saída de realidade de jogo em um grupo, outro grupo pressão alta. Vamos a começar com dois trabalhos. O que faz pressão alta, nós intentamos fazer sempre um hilo conductor no trabalho. Primeiro é um trabalho de pressão, sair da pressão, seguir tenendo a bola, depois vão passar a pressão alta e depois se finaliza com dois equipos dentro do campo, dando-lhe muita intensidade. Dois equipos de 10, muita intensidade, de área a área. É o que buscamos nós nos jogos, são hábitos que nós tentamos generar nos jogadores e vão haver equipos nunca vão haver um equipe titular no dia de hoje para o fim de semana. Então não vão haver equipe titular, vão haver equipos misturados, mas vão haver sempre o trabalho de um equipe, que seja quem seja, a ideia de jogo vai estar em pressão alta, em saída e os hábitos que tem que ter eles. Isso é o que vão haver hoje e o que íbamos fazer se vocês não vinham, digamos, eu não iam trocar. Por isso hoje vocês não estão em um dia de treino táctico. O que vamos fazer dentro de debilidade e fortaleza de CRB? Não. Hoje vão haver hábitos generales do equipe de Cruzeiro. Então, para nós não vai trocar nada, não vai mudar nada e por isso é um prazer tê-lo aqui conosco. Em outros dias não. Outro dia não. Pessoal, bom dia. Diogo Medeiros, Cruzeiro Esportes. Os próximos cinco jogos do Cruzeiro, CRB, Vasco, Ponte, Tuanes, Sport, são cinco adversários que estão brigando pela quarta vaga para o acesso. Estão ali a quatro, cinco pontos para o Vasco. Queria saber como é que você enxerga isso e como está por cima dessa situação, Vendo o pessoal brigando ali de longe e o Cruzeiro enfrentando todas essas equipes brigando ali para o acesso. Vão a ser jogos todos muito complicados como foram até agora. Sabemos que eles se estão jogando o ano nestes jogos, sem dúvida. Também sabemos que vamos jogar contra a CRB. A CRB não perde em casa desde o 27 de abril, por aí. Que foi contra Náutico. Não lembro bem contra a equipe que foi. Foi o único jogo que perdeu em casa a CRB. Sabemos que vamos ir de visita em um campo muito difícil e muito complicado. contra um rival que vem crescendo, que quer buscar essa vaga de acesso. Então, todos os jogos vão ser muito difíceis para nós. Isso somos muito conscientes. Mas temos que tentar que os jogos dependam de nós e do que fazemos nós, não do que faz o rival. É o que tentamos desde o primeiro dia que chegamos. Então, temos que estar preparados na cabeça, saber que vamos jogar. Temos que colocar mais intensidade que nunca, porque o rival se vai estar jogando a vida, se vai estar jogando o ano nesse jogo. Então, temos que fazer jogos excelentes para ganhar. Essa é a realidade. agora se revê, depois baixo, e depois todos os jogos que você falou, são jogos muito difíceis, mas nós também estamos jogando coisas muito importantes. Os jogadores estão jogando a ganhar da titularidade para o próximo jogo e capaz que ele ficar para o ano que vem, para não ser realmente, para ser duro, é assim. Eu me estou ganando a credibilidade de que se vamos primeiro vamos ascender e temos que sair campeões. Se eu não salgo campeão, dentro de todos os logrados, eu personalmente o tomo como um fracasso se eu não salgo campeão hoje. Por quê? Porque o que conseguimos atacar foi muito bom. Faltam nove jogos. Se se nos vai o campeonato, é um fracasso para mim. Então, nós estamos jogando coisas muito mais importantes do que todos acham. Pessoal, bom dia. É um prazer falar com você, né? E eu lembro que quando você chegou ao Cruzeiro, você disse que queria uma família em primeiro lugar. Hoje, você já tem essa família no Cruzeiro? Sim, sim, sim. Hoje se vê. Se vê fora do campo, se vê dentro do campo. Se vê em todo sentido. Na verdade, muito contente com tudo. Bom dia, Rosalana. Prazer também estar aqui. Eu queria que você contasse com alguns detalhes para a gente. Como é que é o trabalho da Natália Bittencourt? Se foi a primeira vez que você pegou um time, um clube, em que houvesse essa integração do trabalho entre a área de saúde e a comissão técnica. Como é que a interferência de um no outro são as tomadas de decisões? E o que é mais importante para que o time consiga estar correndo o tanto que está correndo? E esse trabalho influencia nisso? Por favor. Eu estou acostumbrado a trabalhar assim. Como falei, tive a sorte de estar em Torque City de início. Teníamos tudo isso em Uruguai. Depois, em Liverpool do Uruguai, um equipo muito arrumado, muito organizado. É um equipo muito sério. Também trabalhávamos assim. Fui a Pachuca. A Pachuca tem uma estrutura gigante, impressionante. a Pachuca tem uma estrutura capaz que melhore de muitos equipos grandes da Europa, também com muita gente, também trabalhávamos assim. Hoje tenho a sorte de trabalhar assim e hoje temos a Natália aí. Eu, como treinador, gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de dar participação a todos. Com qualseira que você possa falar aqui dentro, todos têm sua participação. Todos são partícipes de ganhar no próximo jogo. De perder, vai ser sempre eu. Mas de ganhar e de lograr coisas importantes, são todos partícipes. E isso se pode comprobar com qualseira. E depois, a importância do equipo, a intensidade e tudo, não depende só de uma parte de uma pessoa, depende de todos. O que falei, depende da alimentação. Se a alimentação não for boa, os jogadores não estão. Se a alimentação não tem a hora que tem, não estão. Se não for por o nutricionista por Víctor, não seria boa também a ejecução dele dentro do campo. Depois tem toda a parte física, encabezada por Gonzalo Álvarez, tudo o que trabalha em fortalecimento, em cuidado individual de cada jogador. E depois tem a parte dentro do campo. Se eu, tácticamente, Barini, mesmo Vinicius, temos Matias Filippini, Manuel Ramos, tudo o que trabalha dentro do campo. Se não for intenso, o jogador não seria intenso. Então, é um trabalho de um equipe muito bom e, a verdade, estou muito gratidão de têner-los a todos eles. Se não for por cada um deles, o equipo hoje não corria como está correndo e não tem a saúde que tem os jogadores. Hoje, acho que já não temos nenhum machucado. Isso é muito importante para nós. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dentro disso, você falou que tem todo esse papel, dentro de campo, fora de campo, na arquibancada, torcida, né? Tem feito um papel desempenho, um papel gigantesco, que chegou a 13 milhões de lucro líquido fazendo a máquina girar e a parte ajuda no desempenho do time em campo. Como é que você tem visto esse desempenho, esse papel fundamental do torcedor nos jogos? Mineirão, quase 100% vitória, teve um empate contra o Ciciúme. como é que tem sido isso para o grupo, para a torcida, para o clube? Como é que tem sido esse papel para vocês? sempre o falei, foi muito importante, sim? O mais importante disto é o que vi a torcida muito consciente do que estava acontecendo no Cruzeiro. Às vezes, a paixão não deixava ver isso ao torcedor. Hoje, tivemos a sorte que o torcedor vê todos os detalhes e como abraçou o equipo e como abraçou a diretoria e como abraçou todos os detalhes. Isso que fiz também, que os jogadores ajudaram dentro do campo. Se os jogadores não contagiavam ao torcedor de dentro para fora, tampouco íamos a ter isso. E por isso falo, uma vez mais, trabalho no equipe. O jogador contagiou para fora, o torcedor contagiou para dentro. Então hoje, o Cruzeiro é forte e de verdade. E depois, aproveito, se temos a sorte de lograr esse ascenso, mais que nunca o torcedor vai ter que abraçar o equipo. Este é quem este, seja o pessoal, seja o treinador que seja, seja o jogador que seja dentro do campo. Porque vai ser mais duro o ano que vem que este. O torcedor tem que saber que o ano que vem o Cruzeiro não vai estar para sair campeão. Vai seguir um ano ou dois anos mais dessa construção que está... E isso vai ser o mais difícil para o torcedor. E aí o torcedor vai jogar um papel muito mais importante do que está jogando este ano. assim que, se Deus quer, ele vai entender isso, que vai ser muito importante para lograr coisas por encima do que vamos poder lograr como equipo. Assim, ele vamos pedir ao torcedor, hoje já aproveitamos isto, mas é muito gratidão ao torcedor por tenerlo desde o primeiro dia ao 100% com o equipo e nada. E o que vão ver é um Cruzeiro com muita raza, com muitas ganas e sempre sair a ganhar em todos os jogos, seja quem seja. É o que intentamos fazer, apesar de que tivemos rivais muito mais duros, que era difícil jogar como nós jogamos, deu gosto para ver aos jogadores dentro do campo como deixavam todos por ganhar este jogo. assim que parabéns ao torcedor também que é o ascenso deles. Obrigado. Paulo, você chegou, implantou o seu estilo, uma equipe muito agressiva, um time intenso, testou algumas variações, tem alguma coisa ainda para fazer nesta reta final ou chegou naquilo que você já esperava desde o início ou tem muita margem ainda para a evolução? Para a evolução temos muito mais para evolucionar, é a realidade. mas o que conseguimos até hoje não foi fácil, foi muito bom, mas tentamos evolucionar todos os dias, a pressão tem que ser mais perfeita ainda. O jogo com bola tem que sair mais jogada de gol, nós estamos criando 20 e pico, 25, 26 jogadas na média de gol em todos os jogos, é muito, mas temos que tentar que seja mais, temos que tentar ser mais precisos na finalização, necessitamos fazer mais goles também, tem muito mais para melhorar em todo sentido, assim que, por isso vamos seguir trabalhando e seguir com a ambição de seguir melhorando dia a dia, porque estes jogos vão ser mais difíceis, se não melhoramos, estes jogos vão ser difíceis de ganhar, assim que, temos que tentar melhorar todos os dias, como equipe, individualmente, e nada, tentar fechar o ano de a melhor maneira possível, que é o que todos queremos, assim que nada, muito obrigado por tudo, é um prazer por terá-lo aqui, é um prazer e 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 um prazer